A entrevista com o treinador Argel Fuchs após a vitória diante do Oeste por 1 a 0. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Argel, hoje o time foi guerreiro, batalhou muito até o fim. Essa garra fez a diferença? Olha, Jorge, sem dúvida. Acho que nós voltamos com o espírito que a gente já tinha das duas rodadas, sendo um time copeiro, sendo um time competitivo. Competimos muito com o adversário, com o adversário que tem qualidade, com o adversário que correu muito, principalmente a partir do momento que a gente não matava o jogo. Nós fizemos um bom primeiro tempo, poderia ter feito 2 a 0 no primeiro tempo, e aí ter um pouquinho de tranquilidade. Começamos o segundo tempo também, tendo chance para fazer o 2 a 0, não fizemos. E a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o cansaço, você jogar às 11 horas da manhã, é o segundo jogo que a gente joga às 11 horas da manhã, um calor de 32, 33 graus, como estava hoje. Isso é um desgaste muito grande, e aí o adversário, nos últimos 15 minutos, teve duas chances e poderia ter empatado. Então, a gente sabe da dificuldade que é o brasileiro, o campeonato brasileiro é difícil. Espero não jogar mais às 11 horas da manhã, porque 11 horas da manhã não é horário para jogar futebol. O jogo de futebol é 16 horas, 17 horas ou à noite. Jogamos duas partidas às 11 horas da manhã, eu espero que os adversários também, todos os adversários também jogam duas vezes às 11 horas da manhã, porque a CBF tem que dar um tratamento igual para todo mundo. Agora, voltamos a ser um time competitivo, fizemos um belo gol no primeiro tempo, uma jogada muito bem trabalhada, uma jogada de aproximação pelo meio, uma jogada individual do Xuxa, o Xuxa fez uma belíssima partida, juntamente com os companheiros, trouxe para dentro, chutou para fora, a gente pede para ele chutar muito, e essa é a característica dele. Então, no modo geral, nós fizemos uma grande partida, poderíamos ter resolvido a partida antes dos 30 minutos do segundo tempo, e aí nos 15 minutos, 10 minutos final, o adversário jogou tudo. Bola aérea, bola aérea, bola aérea, a bola passou ali, e acabou tendo duas chances, mas nós éramos para ter matado o jogo no primeiro tempo, até os 30 minutos do segundo tempo. Mas o mais importante foi voltar a ganhar, foi voltar a não sofrer gol. Gostei muito da entrada do Ia Vitor, que é um jogador que a última partida que ele jogou foi lá contra a Ferroviária, quando o Botafogo tomou 5x0 e foi crucificado por aquele jogo. E foi um cara altamente profissional, que trabalhou, esperou a oportunidade dele, entrou e entrou bem no jogo. Um jogador que entrou bem. Então, usamos as substituições muito mais para o cansaço, porque realmente estava muito calor. Há um desgaste muito grande jogar nesse horário. Então, agora é recuperar todo mundo e preparar para o próximo jogo que nós temos aí no sábado contra o Novo Horizontino. E o mais importante é que a gente volta ao G4, é isso que a gente quer. Precisamos estar dentro do G4 até a última rodada, porque o nosso objetivo é buscar a classificação. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. A Geo, a vitória é importante para quebrar a sequência de derrotas, mas a pressão que o time tomou na etapa complementar te deixa preocupado? As muitas lesões hoje em campo atrapalharam a sua estratégia? A partir do momento que você tem lesão, a lesão do Matheus é grave. É uma lesão de entorce. O Martinelli não é tão grave. A entorce do joelho é muito mais perigoso. E é o que eu disse, no final do jogo, faltando 15 minutos, o adversário se atirou para cima. Até os 30 minutos do segundo tempo, o nosso goleiro praticamente não fez nenhuma defesa. Nos últimos 10 minutos eles tiveram duas chances. Por quê? Porque nós não matamos o jogo. Nós deveríamos ter matado o jogo no primeiro tempo, feito 2 a 0. No segundo tempo, até os 30, poderia ter feito 2 a 0. Então, isso que sirva de lesão para a gente. Por quê? Porque o futebol é assim. Agora, claro que soubemos sofrer, tivemos uma consistência defensiva, voltamos a não sofrer gol. E isso é importante. Agora, tem que valorizar também o adversário. O adversário empatou com o líder lá em Novo Horizonte. O adversário tinha empatado com o Criciúma em casa, fazia duas partidas que não perdia. Então, os últimos 10 minutos foram difíceis. Por quê? Porque o adversário colocou três centravantes e bola aérea, bola aérea, bola aérea, bola aérea. Jogando a bola lá em cima e criando a bola, tentando a situação. E a gente não matou o jogo. Então, nós precisamos tirar essa lição desse jogo até os 30 minutos do segundo tempo. A gente poderia ter feito 2 a 0, 3 a 0 e liquidado o jogo. Não, a gente seguiu dando vida para o adversário. E por isso que a gente sofreu. E por isso que o adversário teve duas chances, sim. Para empatar o jogo, acabou não empatando. Agora, nós tivemos várias chances até os 30 minutos do segundo tempo. Tivemos volume, controlamos o adversário, tivemos a bola no pé. Faltou a gente matar o jogo. Pergunta agora do Reginald Decares, da Rádio CMN. Argel, o Botafogo voltou a ganhar a sobra e chegar na frente diretamente, diferentemente dos últimos dois jogos. O espírito é esse mesmo para a sequência do campeonato? Sem dúvida, a Série C é isso. Não adianta você fazer uma grande partida, jogar muito bonito e perder o jogo. Não adianta você ter posse de bola. Nós temos 70% de posse de bola, 60%, como nós tivemos no jogo passado. 60% de posse de bola, o Ipiranga teve 40% e ganhou o jogo de nós 3 a 1. Então, eu não quero a posse de bola, eu quero os três pontos. Nós queremos os três pontos. Então, eu acho que esse é o caminho. O campeonato é um campeonato difícil. É muito complicado. O Ituano arrancou mal, agora já está brigando pela vaga. Ontem conseguiu um resultado positivo. O Paraná, que as pessoas... Ah, é fácil jogar com o Paraná. O Paraná em 7 minutos fez 3 gols no São José. 7 minutos fez 3 a 0. Então, o campeonato brasileiro da Série C é uma dificuldade muito grande. Então, nós precisamos fazer os três pontos dentro de casa. É chegar, nós precisamos... Nós temos uma meta de virar 15, com 15 pontos o primeiro turno. Essa é a nossa meta. Nós temos que fazer o dever de casa. Nós temos quatro jogos ainda agora para acabar o primeiro turno. Dois em casa, dois fora. Temos que ganhar um em casa e temos que beliscar fora de casa. E os clássicos. Hoje foi um clássico aqui do Campeonato Paulista. É difícil. Esse horário. Eu acho que o horário prejudicou muito a gente. É muito quente em Ribeirão. Não é desculpa, não. Também não consigo entender. A CBF botar a gente jogar duas vezes em seguida. Eu quero ver qual é o adversário. Tem adversário no nosso grupo que não jogou nenhuma vez às 11 horas da manhã. Se todo mundo jogar duas vezes às 11 horas, eu concordo. Até agora, tem time que não jogou. Então, nós temos que estar atentos e nós vamos cobrar, sim, a CBF para que todo mundo jogue às 11 horas. Eu, particularmente, acho que 11 horas não é horário para jogar futebol. Não tem como. Principalmente aqui em Ribeirão Preto. O horário de futebol é 16 horas, 17 horas. O Campeonato Brasileiro é isso. Aí eu lembro em 2018, quando o Botafogo subiu, foi em 2018. O Botafogo perdeu lá para o Botafogo da Paraíba, veio aqui, fez o gol no último minuto, no último lance, fez 1x0, foi para o pênalti. Ganhou nos pênaltis e subiu. Essa é a Série C. Então, a gente sabe da dificuldade. Então, nós temos aqui, é claro que quando você joga bem, como nós jogamos o primeiro tempo bem, até os 30 do segundo bem, você está mais perto da vitória. Nós temos aqui matar o jogo. Se você faz 2x0, o adversário, com o calor que estava, não ia esboçar mais reação. Agora, fica 1x0, daqui a pouco chuta uma bola, desvia, daqui a pouco pega uma jogada de xiripa, pega uma bola que desvia em alguém. Então, nós precisamos tirar a lição disso. Tivemos a oportunidade para matar o jogo, aí temos que matar o jogo. Nos últimos 10 minutos, a gente sofreu um pouco, porque não matou o jogo. E o futebol é assim. O que precisamos é fazer os gols e matar a partida o quanto antes. Pergunta do Wilson Rocha, do WSports. Argel, parabéns pela vitória. Já se foram cinco rodadas. A gente vê que você vem escalando jogadores diferentes para começar as partidas. O Botafogo tem um titular ideal para você? Não, não, a titularidade é o jogador que mantém. A partir do momento que a gente perde, a gente vai mexer no time. Perdemos duas partidas seguidas, nós temos que mexer. Hoje, para começar o jogo dentro de casa, nós precisávamos do Martinelli. Por quê? Porque o Martinelli é mais ofensivo que o Pará. Depois colocamos o Pará, que o Martinelli acabou sentindo. Poderíamos ter saído com o Marlon no lugar do Rodrigo. O Marlon é mais ofensivo do que o Rodrigo. O Rodrigo é mais defensivo. Colocamos o John e colocamos o Caetano. O Caetano entrou bem no jogo, fez uma boa partida. Cansou no final, saiu com o Câmbra. Cansou um pouquinho. Tem que saber dosar um pouquinho essa força dele. Demos oportunidade ao Luqueta de voltar à equipe. Demos a oportunidade do Ariel começar um jogo. Daqui a pouco vai ter a oportunidade do Walter começar um jogo, do Paraíba começar um jogo. Então, aqui nós temos a força do grupo. O Fabão está machucado, não pôde jogar. O Matheus está machucado, jogou o Ian. Próximo jogo, seguramente, a gente deve levar o Rayan. Então, nós temos que usar os jogadores. Nós temos cinco zagueiros para jogar dois e um ficar no banco. Nós temos que usar. E a gente vai usar. Por quê? Porque agora tem lesões, tem suspensão. Nós perdemos aí um ou dois jogadores por lesão, outro por suspensão. E a força do grupo. E nós temos o grupo. São poucos jogos, são cinco jogos ainda. Faltam 13 rodadas ainda para acabar a fase de classificação. Então, é bastante jogos. É uma sequência muito grande. E, em cima disso, a gente vai preparar cada jogo. Isso é o brasileiro da Série C, é essa dificuldade. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. A GEL, o Botafogo apresentou uma postura diferente hoje em campo. O horário é difícil e mexe com toda a rotina dos jogadores. A parte física ajudou o Botafogo nesse jogo? Eu acho que sim. A gente teve melhor fisicamente que eles, mesmo com o calor que estava, mesmo com a dificuldade do jogo. É diferente, é totalmente diferente. Nós treinamos há 15 dias só de manhã. E, mesmo assim, o jogador não consegue se ambientar. Por quê? Porque o nosso treino não é às 11 horas da manhã. Porque você tem que despertar às 8 horas da manhã. Você tem que tirar o jogador da cama às 8 horas da manhã. Para as 9 horas a gente fazer a pré-eleição. Para as 10 e 15, você ir para o aquecimento para as 11 horas jogar. E a gente não consegue fazer. A gente treina de manhã, o horário do treino é 8 e meia, a gente chega aqui no estádio para começar às 9 e meia. Então, quando a gente está terminando o treino, nós estamos começando o jogo. Então, é muito difícil. Volto a dizer, jogar às 11 horas da manhã não existe. Não existe. É desumano. Num calor como é Ribeirão, isso não existe. Então, jogo de futebol é às 16 horas da tarde. É às 17, às 18, às 19, às 20, às 10. Não há problema. Então, hoje o nosso time acabou o jogo mais inteiro fisicamente. Conseguiu ter um volume maior, se desgastou também maior, correu mais. E é normal no finalzinho do jogo, o adversário botou três jogadores grandes dentro da área, começou a jogar bola, rifar a bola para dentro da área. E aí vai criar uma situação, como criou, faz parte do futebol. Cada um luta com as armas que tem. Mas a equipe soube controlar, soube sofrer, no momento que tinha que sofrer. E o mais importante eram os três pontos e voltar a vencer. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Argel, boa tarde. O Botafogo está no G4 com três vitórias por 1 a 0 sobre os três últimos do grupo. Qual a sua análise crítica, sua avaliação, do que foi conquistado até aqui e projetando uma sequência contra os melhores times, Novo Horizonte e Criciúma? Bom, eu quero ganhar todos os jogos de 3 a 0. Desculpa. Eu quero ganhar todos os jogos de 1 a 0. Rafael, futebol, nós fizemos uma grande partida no Campeonato Paulista lá contra o Mirasol. Jogamos muito aquele jogo. Perdemos o jogo 2 a 1. Então, cada um tem uma percepção, cada um vê futebol de uma forma. E cada um tem uma interpretação e a gente tem a liberdade para analisar o futebol. Eu não gosto que o meu time tenha posse de bola. No jogo do Ipiranga, nós tivemos 60% de posse de bola e o Ipiranga 40% e tomamos 3 a 0. Então, não adianta nós ter posse de bola. Eu não quero a posse de bola. A posse de bola dá para o adversário. O controle do jogo dá para o adversário. A gente quer o quê? A gente quer os três pontos. Então, essa é a dificuldade. E não existe jogo fácil. O Oeste não é o pior time do campeonato. O Oeste empatou com o líder, com o Novo Horizontino lá, 0 a 0. O Oeste empatou com o Criciúma, que é o nosso próximo adversário, 0 a 0 em casa. Então, há uma dificuldade muito grande. É muito grande. É difícil o campeonato. O Ituano começou mal, agora já está bem. Perdeu, foi goleado em casa, agora já ganhou fora. Então, a gente sabe da dificuldade. O Mirasol vinha de três vitórias seguidas, já perdeu duas em casa, está jogando melhor fora de casa do que em casa. Então, cada um tem que cuidar dos seus problemas. E a gente tem que analisar, e vocês da imprensa, tem que analisar e ver. Eu não acho que nós jogamos com os três times mais fracos. Eu não acho que 1 a 0 é pouco. Para mim, 1 a 0, se nós ganhássemos todos os jogos de 1 a 0, nós vamos classificar. E para a fase final do campeonato e ganhar de 1 a 0, nós vamos subir. Tendo em vista que em 2018 o Botafogo subiu assim. Ah, o Botafogo não foi lá e tocou 3 a 0 no Botafogo da Paraíba. Ou veio aqui em casa e ganhou de 3 a 0. Não, perdeu 1 a 0 lá. Veio e ganhou aqui no último minuto, último segundo, último lance do jogo, 1 a 0. E foi para os pênaltis e ganhou e subiu. Então, a Série C é diferente. Eu trabalhei na Série C. Eu posso dizer para você que a Série C é diferente. Eu já subi em 2010. O nosso trabalho subiu em 2010 com o Criciúma. Então, a Série C é muito difícil, é muito complicado. Não concordo que os três times que nós jogamos, o São José, o Paraná e o Oeste, que nós ganhamos, são os mais fracos. Longe disso. E a competição vai dizer isso. O Paraná já tirou ponto lá do São José. O próprio Oeste já foi lá, empatou e tirou ponto do líder, do que está ponteando o campeonato, que é o Novo Horizontino. O São José vai tirar ponto lá no campo deles, como já tirou do Ituano, como já tirou lá do Ipiranga, se não me engano. Então, é dificuldade. Não dá para você achar que ganhou. Não. O próximo jogo sempre é o jogo mais importante. Agora nós vamos enfrentar o líder. Jogo duro, jogo difícil. Nós enfrentamos no Campeonato Paulista. Foi um jogo muito disputado. Mas o mais importante nesse momento era a gente voltar a ganhar, voltar a não sofrer gol, conseguir jogar bem, fazer um bom primeiro tempo. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, fazer um bom segundo tempo até os 30 minutos do segundo tempo, 35. Não matamos o jogo e aí o jogo fica perigoso. E esse é o futebol. Qualquer um sabe como é que é o futebol. Se você não mata o adversário, daqui a pouco vai lá num chute, num desvio, numa bola parada, num escanteio, acaba fazendo o seu gol. Mas foi importante a gente voltar a ganhar. E aí E aí E aí E aí E aí